Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Cê me foge quando eu namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sou rima do meu nada Turiza, tira a minha luta Fala assim, uma peça Se sabe, beijada, toca Minha luta é menina Se você vir tão louca Tem uma luta Se rima do meu nada Faz boca, boca, renova Minha luta é que hoje é só pra mim Mas quem vai nos julgar Um vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jovens Não, não posso ser seu santo Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui apaixonar por você Talvez só você pense a cidade Eu queria te pedir pra ficar aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Deixa, deixa Pelo amor de Deus Tira esses dez segundos dessa foto Ô Peste, espera dez segundos pra tirar uma foto Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô fazendo terapia pra esquecer ela Além de tá virando cachaça na guela Botei até de CEP e DDD Pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dor Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vindo em apitada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vindo em apitada E pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dor Minha vizinho Minha vizinha Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vindo em apitada Minha vizinha Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vindo em apitada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Minha vizinha Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vindo em apitada Venci num gostosinho Que maltrata Venci num gostosinho Que maltrata A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama Ficar no colchão E deixa o nosso love No modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love Não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love No modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love Não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama Ficar no colchão E deixa o nosso love E deixa o nosso love No modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love Não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love No modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love Não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Chama gostosinho Vai! E toda noite é a sua Assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 Sucesso em que iluminou Sucesso em que iluminou E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor E fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Que os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Mais um sucesso da Mari Fernandes Tá no repertório do Gostosinho É sucesso, amo Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Tô preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Meta, meta você Meta e me Meta, meta você Meta, meta você Meta, meta você Desde que a gente terminou ela não namorou mais Lembro que eu prometi que não ia sumir Que não ia deixar e nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar a culpa é minha Minha culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu quem esfriei E pode me chamar de otário eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Sucesso Henrique Juliano Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar a culpa é minha Minha culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu quem esfriei E pode me chamar de otário eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Agora sozinho, vá Agora sozinho, vá Coisa boa Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem fake pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Acerta o meu pedido Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não gosta mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Deixa lá, vai! A pessoa do cara Que a pessoa do você Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não gosta mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada E deixa eu te superar Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não gosta mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar É bom tá bom Tom bru�� Eu tô aqui Pra jogo Fala a verdade Na sinceridade Olha no olho Se quiser me amar Eu vou te amar também Se quiser me usar Eu vou te armar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Vai ser love, sério ou só uma dança Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Eu tô aqui pra jogo Fala a verdade, na sinceridade, olho no olho Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Vai ser love, sério ou só uma dança Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa É amor ou você esquema Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Tu quer ser esquema Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto